A dirigente da Organização de Libertação da Palestina, Anand Ashrawi, fez estas declarações após a publicação de um vídeo no dia 15 de maio no site de uma ONG. As imagens de baixa qualidade mostram um dos jovens andando perto de um prédio e caindo de repente, aparentemente depois de ter sido baleado. Em um comunicado, Ashrawi condena a execução deliberada dos dois adolescentes palestinos. Ela acrescentou que os rapazes não estavam armados e não representavam uma ameaça direta nem imediata. Um porta-voz militar israelense considerou que o vídeo foi manipulado. De acordo com o comandante, Aries Alikar, a investigação realizada pelo Exército sobre as mortes não confirmou tiros com balas de verdade. A ONG Defense for Children International Palestine, que publicou o vídeo, afirma ter obtido as imagens a partir de câmeras de vigilância instaladas perto do prédio, nos arredores da prisão militar de Ofer.